Nos célebre, nos célebre, nos célebre, é super volar, Nos célebre, nos célebre, nos célebre, nos célebre, nos célebre, nos célebre, Deus te abençoe. 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 A que tu progressas Mais se o Esprit Descende sur ti Cela qui s'oppose A ta réussite Le velho d'une mania clarifiée Cela qui s'oppose A ton avancement Il le verra avant de mourir Que l'Esprit Descende sur ti Que l'Esprit Descende sur ti Let the power come upon you In the name of Jesus Let the Holy Ghost Come upon your life May you be empowered In the name of Jesus Abraham a écouté la voix de Dieu Et un Esprit a entré en lui Et il a été Et devenir le Père des Nations Je prie pour toi Je prie pour toi Que l'Esprit Descende sur toi Que si tu quittes ici Que des choses mystérieuses Je prie pour tes mains Que l'Esprit Qui est descendu sur ta main Tu vas toujours tenir de l'argent L'argent ne va pas finir de ta main L'argent ne va pas finir de ta main Le Jésus qui sauve comme Au nom de Jésus Le Jésus qui sauve comme Au nom de Jésus Le Jésus qui sauve comme Au nom de Jésus Amadé que la fille Celui-là qui en milieu Oulô Qu'est-ce que tu as Que tu le bois Qu'est-ce que tu as 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 E aí Ele é lançado, seu marido é lançado, seu marido é lançado, sua filha é lançada. Ele é lançado, seu marido 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 é lançado, seu Eu priei para o teu foco, o que é morto na tua vida, vai viver o nome do Jesus. Eu priei para você. Nós, nós temos que sermos. Você é um pachar na família. Deus te coronou, e Deus te coronou e venha. Quando você nos fazer o teu corpo, o que é um pachar na família. Quando eles nos deixaram, ele de fazer o seu levante, foi a mittels para fora. E Jesus fez o teu corpo. Eu tenho que sermos, mas eu estou aqui. Eu priei para você. Que te venha sermos. Eu sei que você tem que se venha sermos. 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 Sim, recebe o Espírito Santo, recebe quem você é, recebe quem você é, recebe o poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe, 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 em nome de Jesus. Eu vejo alguém que está entronizado e toda sua família se postere a Ele, recebe o nome de Jesus. Não, diga isso comigo, diga o Senhor, diga o Senhor, Deus, meu amor, de Deus, 원 ou meu Senhor, eu reçois minha grandeza, a eu. Eu recebo minha grandeza, a eu. Nós somos doos a fazer, tudo o que são removed da sua família, eu o trago avore a eu, eu o trago a eu, eu o trago a minha família, eu o trago me, eu a보다 minha família, eu recupifei a minha Humana. Noscio Mego devem é kora, A CIDADE NO BRASIL 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 TO CELEBRATE HIS LIFE IN THE NAME OF JESUS A CIDADE NO BRASIL 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 Hey, 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 hey Holy Ghost Yes Yes The angel of the Lord Yes Receive Receive Yes Lord Receive I want to touch you God favor you In the name of Jesus Demonic power Demonic powers Demonic powers Demonic powers Yes Yes Thank you Thank you God God gives you tonight God brought you here Tonight God 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 I will give you God I will give you God You will testify before this man comes on air God Deus te abençoe. 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 de Deus. A lei de você é a noite quando divinity vem em sua humanidade. In the name of Jesus come on take the power take the power take the Holy Ghost In the name of Jesus I bless you I bless you Where God is taking you to is greater is greater and mighty in the name of Jesus. Come my friend let me lay hands on you. I always see you in the spirit that if you can humble yourself and submit you will rise because of this anointing. Rehobo have an assignment for you but you need to submit and humble and allow your heart to receive God in totality in this place I pray for you that you become great in the name of Jesus Now lift up your hands You need a special anointing 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 Amém. Eu perguntei ou não. Mas quando eu me falo, eu tenho três pessoas aqui dentro da família. Quando eu me falo, eu tenho três pessoas aqui dentro da família. Se você não tem nada dentro da família, eu vejo que os rois estão se prontos davanti. Eu vejo que uma reunião continua lá-bas, mas o Eternel está descendo em seguida. Aquele que conduz à essa reunião, ele vai virar forte. Aquele que preside a essa reunião, ele vai virar forte. Aquele que preside a reunião, ele vai virar forte. Ele diz que você vai morrer, mas o que preside a reunião, ele vai virar forte. Então, ele vai virar forte. Aquele que preside a reunião, ele vai virar forte. Eu disse que na minha vida na Terra, quando eu vejo você, eu estou sempre feliz. E minha família está feliz. Desde o dia que você me conheceu, você foi uma bênção para mim. Até agora. Que é por isso que nós vamos through so many coisas. Mas eu ficava quieto. E eu estudei. E desde o tempo até agora, nós ainda estamos conectados. Eu agradeço você. O Senhor te abençoe 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 você. Ten cas. 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 For somebody, oh, you'll buy a cas soon. You'll buy a cas soon. In the name of this. God bless you. I'm going to sing para-laça. Don't go to you man. Em coração. Eu estou te abençoe você. Eu estou te abençoe você. Eu estou te dizendo Eu estou ok. Eu estou ok.